Boa noite, eu sou o Sargento Boa noite, eu sou o Sargento Boa noite, já bora Super, vamos lá, gente Vamos chegar aí, ó Tá bom? Tá bom? Máši 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 Boa no Sargento Vem goloje Vem goloje Vem goloje Vem goloje Mostra aí, patro, como é que é Oh Vem goloje 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 Amém. 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 Amém.